Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez finalmente trouxemos aqui para vocês a 4.0 aqui do Bomb Pet 13, vamos ver se vai mudar alguma coisa da 3.2 para 4.0, tem que mudar alguma coisa, vamos ver quais vão ser os elencos que vão mudar, se vai mudar alguma coisa, se vai ter alguma coisa diferente do último vídeo que eu trouxe para vocês aí, acho que umas duas horas atrás, beleza? Então é isso rapaziada, sem muita relação, já vamos aí direto. Bora rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, ó, as ligas são as mesmas, tá? Não muda absolutamente nada, o que a gente precisa olhar aqui são os elencos, beleza? Ó, os elencos... E aí meu amigo? Alguém me diz aí se mudou? Alguém me diz aí se mudou alguma coisa aqui? Porque eu não estou enxergando alguma grande mudança? Deixa eu ver aqui, ó... Ah, o que acabou rapaziada? Não mudou nada, mano. O que que muda nisso aqui, velho? O que que muda nisso aqui, velho? Cara, eles lançaram quatro... Quatro partes da bagaça. Tem a 3.0, 3.1, 3.2 e agora a 4.0. O que que mudou aqui, velho? Fala pra mim. Me diz aqui nos comentários o que que mudou aqui, cara. Olha, os elencos, por exemplo, eu olhei aqui da Juventus. É... Mudou. Mudou sim, mudou sim, mudou sim. É a atualização 2019. Pelo menos aqui na Juventus já dá pra saber porque o Cristiano Ronaldo tá aqui, né? O Cristiano Ronaldo não estava no outro, ele tava no Real Madrid. Então, ó... Podem ver que mudou. A atualização 2019, né? Então essa aqui é a atualização 2019 deste patch, né? Então realmente mudou sim, né? Mudou legal, mudou legal. Ó, aqui no caso do Barcelona, o Messi ainda tá aqui. Aqui é o Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo. O Vinícius Júnior já está aqui no Real Madrid também. Então mudou sim, cara. Mudou sim. Mudou os elencos, né? Mudou os elencos. É que alguns times mantiveram os seus elencos, né? Então deu a impressão que não tinha mudado nada. Mas mudou, né? Só de saber que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid pra Juventus, então você sabe que realmente mudou tudo. Aqui no caso do campeonato... Ó, aqui mudou legal, tá? Aqui mudou legal. Dá pra ver que, por exemplo, o Michael, né? O zagueiro do... Não, o Michael é do Galatasaray. O Michael ainda tá aqui. É que eu não tenho muito conhecimento do campeonato turco também, né? Vamos combinar aí. Tem aqui a segunda divisão. Uma coisa que eu quero ver é o seguinte. Já que vai mudar, mudou os elencos. Eu quero ver se mudou os uniformes. Então vamos dar uma olhada nos uniformes aqui. Vamos dar uma olhada no Arsenal, igual eu mostrei. Vou mostrar os mesmos times, ó. É, o uniforme acho que mudou, mano. O uniforme mudou. O uniforme mudou. O uniforme é novo. Da época, né? Claro. O Chelsea. Vamos ver o Chelsea. É, o Chelsea eu acho que é o mesmo uniforme, né? Manteve praticamente a mesma coisa ali de uniforme, né? O Leicester City. O uniforme do goleiro mudou, né? Deu pra ver aqui que mudou legal. O Liverpool. O Liverpool mudou também o uniforme. Vamos ver. Mudou o uniforme também. Mudou o uniforme também. Esse aqui é aquele Liverpool de 2019. Foi campeão da Champions, né? Aqui no caso do City mudou muita coisa. Manchester United. Mudou legal o uniforme. Mudou legal. Mudou legal. Então, ó. Isso é bem bacana, né? Vocês podem ver que mudou os uniformes, né? Isso é bem legal. O Tottenham também, ó. É aquele Tottenham, né? Chegou na final da Champions. Cadê o Lucas, ó? Ó o Lucas Moura aqui. Bom, são esses times que eu mostrei pra vocês, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em outros times. Como, por exemplo, a Juventus, né? Vamos ver a Juventus aqui. Que já é a Juventus do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo está... Cadê ele? Tá aqui o Cristiano Ronaldo, né? Tá aí, já com um corte de cabelo. Inter de Milão. Inter de Milão também tá aqui. Vamos ver os uniformes. Acho que eu não conferi o uniforme da Inter de Milão, né? Aqui no caso do Milan, né? O Bonucci tava aqui? Será? Vamos ver as transferências. O Bonucci acho que tava aqui, sim. Não. É que mostra um filmezinho no primeiro... No comecinho ele mostra o Bonucci aqui, mas ele não tá aqui, né? Zagueiro não tá. Porque o Bonucci saiu do... Ele saiu da Juventus, né? Saiu da Juventus. Ele ainda tá aqui na Juventus, né? Deixa eu ver se ele tá aqui na Juventus. Ah, tá aqui na Juventus ainda. Ele saiu da Juventus e foi pro Milan, né? Foi pro Milan. Vamos dar uma olhada aqui no Barcelona também. Aquele uniforme 2019, né? Que eles perderam pro Liverpool na Champions. Temos aqui o Real Madrid. Uma coisa que eu achei, tipo assim, que deveria ter aqui são outras ligas. Como, por exemplo, no lugar dessa aqui do Azerbaijão, poderia ter a Eredivisa, né? Que aqui é o Ajax. Aquele Ajax de 2019 é um time que quase foi pra final da Champions, né? Time absurdo. Perdeu na semifinal pro Tottenham, né? Vamos dar uma olhada aqui no Bayern de Munique. Mudou também o uniforme. E o Borussia Dortmund por último, né? No último a gente fez uma gameplay de Borussia Dortmund, né? Mudou legal, hein? Mudou legal. Mudou legal, rapaziada. Mudou legal. Mudou legal. Mudou legal. Mudou o uniforme. Mudou face de jogador. Mudou um monte de coisa. Eu quero dar uma olhada aqui e mostrar pra vocês as chuteiras. Vamos dar uma olhada? Ó, vamos dar uma olhada nas chuteiras que tem aqui. São essas chuteiras, ó. Bem bacana, né? Ó, tem bastante chuteira aqui, hein, cara? Bastante chuteira. Lembrando, né? Eu vi que no outro vídeo alguém tava perguntando. Tem rumo ao estrelato? Todo PSM13 tem rumo ao estrelato, tá? Esse aqui é só um patch do PSM13. O jogo continua sendo o mesmo, tá? Não muda absolutamente nada. Então é isso. Dito isso, vambora aí direto aí pra uma gameplayzinha. Vambora. E vambora, rapaziada. Vocês tão vendo aí Signal e Dunapark, tá? Rapaziada, eu estou gravando aqui a 30 FPS a gameplay, tá? Por quê? O que aconteceu? Eu já tinha gravado uma gameplay aqui a 60 FPS. Mas como esse jogo não aceita meu gravador, ele só aceita o OBS, Então eu estou gravando aqui a 30 FPS, pelo menos pra não tá totalmente bugado. Porque ele já tira muita performance com esse gravador, tá? Só pra vocês terem noção, eu rodo 1080p, fora da gravação, 60 FPS. Gravado, tranquilo, sem problema nenhum. Até aumentando o gráfico, tá? Até aumentando o gráfico, não tem nenhuma queda de FPS. Só que ligou o OBS e acabou. O OBS é gravador de PC forte, ele não é gravador de PC fraco, tá? Quem te falar isso aí, tá mentindo. Não existe configuração que vá fazer milagre no OBS, tá? Não existe. Nem a configuração captura de jogo, que teoricamente ela é um pouquinho mais leve, né? Que roda um pouco melhor. Mas aqui eu estou rodando pra pelo menos vocês poderem ver a gameplay. Porque a gameplay tava totalmente travada a 60 FPS. Pra mim, jogando normal, tava dando uns bugs de leve. No final mesmo, depois, na gravação, olhando, tava tipo assim, inassistível. Não ia botar um negócio daquele pra vocês assistirem. Aqui pelo menos tá rodando, né? Aceitavelmente, né? É o que vai ser assim, né? Porque eu tô gravando em 1080p, né? E como vocês podem ver, vocês viram que tem os estádios, né? Isso é bem bacana, cara. Tem 67 estádios aqui, cara. Então pra você que quer fazer uma Master League, um rumo ao Estrela Ato, vale a pena, tá? Principalmente pelo fato dos estádios, né? Placar, né? Placar, infelizmente, não tem como... Pelo menos eu, eu não sei mudar placar de PSM 13, tá? Eu não sei mudar. Se vocês souberem mudar, souberem mexer, aí vocês podem combinar o placar de algum outro jogo com este patch aqui. Que tá sensacional, cara. Tá sensacional. Principalmente pelo negócio dos estádios. O estádio me pega muito, tá ligado? O estádio é um negócio que eu particularmente gosto bastante. Mas, ó, vocês podem ver aí, ó, que tá tranquilo, cara. Tá rodando de boa. Pelo menos, aqui tá dando umas travadinhas, mas isso é normal, é mais por causa do OBS mesmo. Quem entende sabe, né? Mas tá muito bonito o jogo. O gramado tá muito bonito também. Os uniformes estão muito legais. Estádio também ficou bem bacana. Tá muito da hora. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês. Acho que vai bugar tudo, mas... Vamos mudar aqui a câmera e vamos jogar na câmera jogador. Quer ver, ó? Se liga nessa câmera aqui como é que fica legal. Olha o signo aí do Napark, ó. É muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Muito legal, ó. Olha isso, ó. Vou tentar voltar pro goleiro aqui. Olha como é que fica legal, cara. Fica muito bacana mesmo, né? Muito imersivo, né? Apesar de aqui tá no baixo e a torcida não tá completamente cheia, né? Se você colocar no gráfico alto, aí, obviamente, né? A torcida vai ser muito maior. Beleza? Mas é isso, rapaziada. Este foi o vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado. Essa aí é a atualização 4.0. É a última atualização deste patch, né? Espero aí que vocês tenham gostado. E amanhã a gente traz outros patches pra vocês. Eu não sei se vai ser por PES 2017, se vai ser por PES 2013. Mas vai ter dois patches pra vocês aí. Beleza? Então é isso. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, rapaziada. Fiquem com Deus. Valeu e falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.